Olá, hoje nós vamos realizar uma outra demonstração relativa a uma outra lição. A lição de hoje é a passagem do plano ao espaço. Então, nós vamos trabalhar com uma referência planar e fazer essa passagem para uma configuração especial. Então, é um exercício que trata dessa passagem e de alguns conceitos que nós vamos usar para nortear essa intenção. Bem, primeiro eu vou falar dos materiais que a gente vai usar. Então, o material dessa nossa lição seria papel canção, uma gramatura em torno de 180, não abaixo disso, pode ser acima de 180 ou 180. Então, seria, aqui a gente tem um bloco, mas eu acho que cada aluno, no polo a gente pode adquirir um bloco para cada três alunos. O que a gente vai usar, material básico de desenho são esquadros, tesoura para corte, transferidor quando a gente tem necessidade de lançar algum ângulo, borracha, material básico de desenho, lápis ou lapiseira, uma borracha qualquer, um estilete para corte de papel, desses estiletes que tem trava, e um compasso para a gente desenhar algumas curvas. Então, o material que a gente vai usar hoje para esse exercício é basicamente papel e material de desenho. Sobre o aproveitamento da folha de canção, esse é um bloco de canção onde a gente vai, inicialmente, dividir uma folha, que é um tamanho A4, a gente vai dividir tentando aproveitar o máximo. Então, a gente pode tirar quatro quadrados de dez centímetros e meio por dez centímetros e meio, e vão restar dois retângulos. O que a gente consegue no final disso? Alguns módulos de canção, alguns módulos retangulares e alguns módulos quadrados. É a partir dessa base, desse módulo, desse fragmento de papel canção, é que a gente vai fazer o nosso exercício. Uma vez que nós já fizemos um uso otimizado da folha de papel canção, que é aquela divisória do A4 em seis fragmentos, a gente tem o quê? A gente tem um fragmento de plano que isso aqui é um quadrado planar de dez centímetros e meio por dez centímetros e meio. Esse é o suporte onde nós vamos realizar algumas intervenções para conseguirmos fazer essa passagem do plano ao espaço. Então, a princípio eu tenho um plano, isto é um plano. Então, com o lápis eu vou projetar a minha interferência nesse plano, eu vou dizer onde eu vou cortar e onde eu vou dobrar. eu lanço uma linha cheia. Então, essa linha cheia demonstra o meu corte e a dobra, onde eu vou dobrar, onde eu pretendo dobrar, eu vou colocar uma linha tracejada. Observe bem, aqui é uma dobra, aqui é um corte. Uma vez que nós já executamos um corte e uma dobra, o que a gente tem? A gente deixa de ter um plano e passa a ter uma configuração espacial, então essa seria uma possibilidade de exercício. O que a gente pode conseguir como resultado? Vou mostrar um outro trabalho que um aluno do curso presencial fez, já usando outro material, usando agora uma folha de alumínio, ele fez um corte, fez uma dobra e fez a passagem do plano ao espaço. Isso tem essa possibilidade de estar desse modo, pode estar desse modo, e consegue estabilidade nessas duas, tem duas possibilidades de conseguir estabilidade. Então, isso já pode ser um estudo para algo que pode ser uma escultura, que pode ser uma interferência no espaço, e é uma demonstração dessa possibilidade de passagem do plano ao espaço com um corte e uma dobra. Em uma outra possibilidade desse mesmo exercício, a gente pode usar um retângulo, uma sobra de papel que dá um retângulo. Eu posso imaginar esse retângulo, interferir nesse retângulo com outro propósito. agora eu posso fazer mais de um corte e mais de uma dobra, então eu imagino dividir esse retângulo em três partes, onde eu vou inserir com dois cortes e eu posso ter uma possibilidade de dobra mais ou menos no meio da peça, e onde eu vou fazer uma dobra, eu lanço uma linha tracejada, onde eu vou cortar novamente uma linha cheia. Então, aqui eu posso cortar e dobrar, aqui está um projeto, isso é um projeto, quando eu cortar e dobrar, isso deixa de ser um plano e passa a ser uma configuração espacial. Vamos ver agora, executar os cortes e as dobras, corta aqui, corta aqui, corta aqui, eu tenho dois cortes, tem possibilidade de dobra também nessa direção aqui, vamos ver essa direção que ficou em branco, aqui, eu acho que aqui eu também poderia dobrar aqui, então agora eu tenho dois cortes e tenho aqui, vamos dizer, três, quatro, cinco possibilidades de dobra, então eu vou executar essas dobras. vamos dizer que isso dobra nessa direção, esse dobra nessa direção e esse nesta. Isso aqui ainda pode dobrar assim, isso pode dobrar assim, olha eu cortei e dobrei, não? então eu vou diminuindo isso para ver se eu consigo estabilizar a peça no espaço, isso, eu já tenho uma estabilidade aí, ou seja, o meu projeto com cinco dobras e dois cortes conseguiu passar do plano espaço. agora vamos ver aqui. Bem, eu consegui executar essa passagem do plano espaço, agora eu tenho que fazer um estudo de estabilidade da peça, né? Eu dou um certo acabamento nas dobras e agora eu vou ver como é que se pode... Bem, eu acho que já está, né? Observe que agora eu tenho uma configuração tridimensional, né? Que pode ser um estudo de uma escultura vir a ser feita, né? Pode ser uma escultura, pode ser um objeto decorativo. Agora eu vou demonstrar mais ou menos um outro trabalho que fizeram aqui com o mesmo propósito. Dois cortes e cinco dobras já feito em alumínio, né? Observe bem que tem uma boa estabilidade no espaço, é claro que se isso fosse uma escultura deveria ser pensado em ter uma fixação melhorada com o plano de sustentação para que o vento não derrubasse, né? Mas assim como um exercício de introdução a linguagens espaciais, eu acho que vale, né? Então aqui está... Depois a gente corta o tombo, tá? O tombo não pode existir. Aqui está então um exemplo de passagem do plano espaço com dois cortes e várias dobras. Agora num outro exercício nós vamos utilizar os mesmos materiais, o mesmo módulo quadrado, né? E fazer uma interferência nesse plano com outros parâmetros. Ou seja, agora a gente vai inserir um círculo no quadrado, né? Cortar e dobrar, né? Observa que quando eu mudo a proposição inicial, eu posso mudar a consequência do resultado dessa interferência. Então o nosso propósito agora é inserir um círculo nesse plano, cortar e dobrar, não? Então pra inserir um círculo aqui, a gente tem que ponderar algumas questões, né? Primeiro pra colocar um círculo perfeito aqui dentro, a gente traça uma diagonal e uma outra diagonal, né? Essas duas diagonais me definem o centro dessa peça, né? E nesse centro eu vou colocar o compasso, a ponta seca do compasso. E aqui, entre a extremidade do grafite e a extremidade do suporte, eu vou deixar mais ou menos um centímetro. Se a gente fizer esse círculo muito pequeno, ele pode ficar estranho. E se fizer muito fino, se essa parte do papel ficar muito fina, ele pode ficar muito mole e a gente não consegue sustentar no espaço. Então essa distância aqui eu vou observar mais ou menos um centímetro e vou lançar um círculo aqui dentro. Então eu posso dizer que agora eu tenho um círculo inscrito no quadrado, né? E eu posso dobrar esse círculo e cortar em qualquer direção. Então vamos imaginar que eu vou cortar um quarto, né? Vou deixar um quarto sem cortar dessa curvatura e vou cortar três quartos. Deixo um quarto sem cortar e vou recortar três quartos. E vou dobrar um quarto. Então aqui, no meu projeto, isso aqui seria uma... Se é um espaço onde eu vou dobrar, eu coloco uma tracejada. Aqui está feito o projeto. Então agora eu vou interferir com os cortes e as dobras. Bem, para cortar, então eu vou deixar esse quarto sem cortar e eu começo a cortar aqui. E vou cortar até aqui, né? Aqui está o início do corte e aqui está o final do corte, né? Isso pode ser feito com tesoura ou pode ser feito com algum cuidado e paciência. Ser feito com estilete. Você vai rodando e vai cortando pouco a pouco, né? Procura sempre cortar em cima do desenho, em cima do projeto. Então aqui, já eu tenho, já está, aqui tem uma parte presa. Isso. Eu já tenho o corte feito, né? Então agora eu vou... Eu vou introduzir uma outra possibilidade de dobra. Ou seja, esse outro segmento aqui pode ser dobrado. Então, primeiro eu vou dobrar nessa direção, né? Ou nessa. Eu tenho várias possibilidades. Eu vou dobrar nessa direção. Usa a quina da mesa para isso. Né? Fiz uma dobra. Bem, agora eu ainda precisaria de um outro corte, né? Para deslocar e dobrar novamente. Então eu vou cortar aqui novamente. Eu posso ir modificando o meu projeto, né? À medida que eu vou experimentando. É um trabalho experimental, né? Uma vez que você vai... Você pode fazer um projeto e ir modificando esse projeto na prática. Então, olha só. Ó. Aqui aparece uma outra possibilidade de dobra. Então, alterna. Né? Vou dobrar aqui, ó. Então, vamos imaginar que eu coloque tudo com 90 graus. Né? Eu tenho... Essa coisa que já é algo espacial, né? Olha só. Já fica no espaço. Vamos dar uma olhada na mesa rotatória. É... Isso deixou de ser planar. Já é algo que tem uma referência espacial. Porém, se fosse pensar isso como uma escultura, não seria uma escultura muito bem resolvida. Por quê? Ela falta... Faltaria nesse trabalho um pouco de verticalidade. Ela está... Ela está... Ela tende mais a uma relação horizontal com o plano do que uma relação de independência em relação a esse plano, né? Então, seria uma escultura, se eu coloco assim também, pode ser feito, entendido como uma escultura, né? Mas tem uma área de contato muito grande com o plano de sustentação. Né? Acho que o melhor resultado pra esse trabalho seria essa possibilidade. Né? Agora eu vou mostrar pra vocês um... Um outro trabalho que foi feito com esse mesmo propósito, né? É... Pelos nossos alunos aqui da UFES. Então, esse é um trabalho que é uma passagem do plano espaço, é... A partir de uma interferência de um círculo escrito num módulo quadrado, onde ele corta e dobra. Então, é... Esse aluno conseguiu fazer a passagem do plano espaço, né? Com esse propósito de uma inserção de um círculo em um quadrado, onde ele cortou uma vez e dobrou duas vezes, né? E aí está o resultado. Agora a gente pode comentar outro trabalho, né? É... Ou seja, uma configuração visual, que é uma passagem do plano espaço, né? Obtido com um programa já um pouco mais diferenciado. O que que... O que que nós fizemos nesse caso? Nós começamos com um quadrado, inserimos um quarto de círculo dentro desse quadrado, Deixamos uma aresta e cortamos quase que totalmente e deixamos somente um... Um pequeno segmento, né? Uma pequena tangente dessa curva que nós deixamos ainda conectado e... Acaba conseguindo esse resultado visual, que é muito elegante, né? A gente pode dizer que é um resultado elegante. Como... Poderia vir a ser uma escultura ou... Coisa parecida, né? Eu acho que a melhor situação é essa mesmo. Agora nós vamos demonstrar uma outra possibilidade de... De configuração visual, que a gente pode obter através desse propósito da... Inserção do círculo no quadrado, né? Vamos imaginar agora, onde eu faço uma inserção de um círculo no quadrado, né? E... Recorte totalmente. Eu faço um corte total. Retiro o círculo de dentro do quadrado, né? Ou seja, eu vou inserir um círculo no quadrado e vou cortar totalmente, 100%. Veja bem, agora eu retiro totalmente o círculo do quadrado, não? Eu tenho um círculo e tem uma aresta que sobrou. Ou seja, se eu retiro essa parte cheia, eu posso dizer agora que me restou essa aresta, né? Isso também eu posso cortar e dobrar. Por exemplo, eu posso cortar aqui e dobrar aqui em uma relação de um terço para dois terços, né? Eu tenho essa unidade modular que eu consegui com a aresta do que restou depois da interferência do círculo no quadrado. Eu retiro o círculo, né? E me sobra essa aresta. Essa aresta, eu posso combinar isso, né? Ligando essas extremidades, né? E chegar a uma configuração visual bem complexa, como essa. Né? Aqui eu usei, foram usadas três arestas, três quadrados, onde eu retirei três círculos e fiz uma composição simétrica, né? Onde nós obtivemos grande complexidade espacial. Eu diria que se isso fosse um estudo de escultura seria uma escultura muito complexa. Porém, eu diria que seria uma escultura próxima da perfeição, porque ela vai tocar o plano de sustentação com três pontos, três vértices, né? E ela, eu posso dizer que é cheia de ar, ou seja, tem muito vazio, né? E à medida que eu tenho muito vazio, eu ganho leveza com isso e eu ganho espacialidade com isso. Então, é uma configuração visual complexa, obtida com corte e dobra, né? A partir da inserção de um círculo em um módulo quadrado, né? E, então, essa aqui, encerramos a nossa videoaula.